Isso é muito ruim, pessoal. Olha, Lilian, você pareceu com aquelas telas. Ih, meu Deus, olha a loja de tapete. Jesus, ajuda o povo, cara. Cadê a ambulância? Deixa eu expor de gasolina aqui, se isso fica assim, mas se explodir essa porca. Olha, cara, tá quente isso aqui. Tá aqui, tá quente. Que caralho! Que tanto de... Olha lá, meu pai. Legal. Legal, pai. Olha. Pai, a luz. A luz, meu pai, olha lá. Tá pegando fogo no fio. Eita, fogão, filho. Olha. Olha, que mano. Olha lá, pai, olha lá, o cara é louco. Olha aqui. Olha, pai. Olha, filho. Vamos ver, filho. Vamos ver, filho. Olha. Olha, olha, as nuvens. Afogando as nuvens. Olha, é atragado. Olha lá, pai. É atragado. É atragado, pai. Estragou, filho. Olha, tá queimando. Tá queimando, pai. Caiu. Caiu, pai. Caiu. Caiu. Ai, a luz. Ei, vai. É, filho. Acesse www.nvnoticia.com.br www.lapadalapada.com.br A notícia na hora que ela acontece. A notícia na hora que ela acontece. A notícia na hora que ela acontece. A notícia na hora que ela acontece.